Música Depois de um encontro do ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e o secretário de Estado da República Francesa, mantido com o presidente da República, Cabo Verde e França assinaram um acordo de cooperação no âmbito da segurança marítima, isto é, na relação de exercícios militares conjuntos nas águas territoriais, que tem uma previsão de arranque em 2020. Diz o secretário de Estado, a França mantém uma relação linguística e cultural com Cabo Verde. Uma visita importante para unirmos no direito das defesas comuns, democracia, liberdade e igualdade, e também na luta contra o tráfico e as mudanças climáticas. Isto é, tínhamos dito que é importante reforçar e dinamizar a cooperação bilateral, igualmente a uma cooperação multilateral. Trata-se de uma relação especial com o na Cabo Verde, a União Europeia e a França. Cabo Verde à União Europeia e, singulièrement, à França. Luís Filipe Tavares complementa dizendo que a França tem sido um país que apoia as iniciativas do arquipélago na União Europeia, daí desta relação de amizade e de cooperação. O senhor ministro disse bem que a área da segurança marítima é uma área importante, mas também portos, aeroportos, estamos a trabalhar para que haja mais presença francesa no nosso país. O turismo também, a França representa 10% do nosso turismo hoje. Nós queremos que haja mais turismo francês. Fez-se saber que está prevista ainda uma reunião da francofonia no Mónico em novembro, que servirá, segundo o ministro, partilhar com as autoridades francesas sobre novas ideias e potencialidades de cooperação já identificados entre os dois países. E vamos também participar na Cimeira França-África, que vai ter lugar em junho, na cidade de Bordeaux, em França, e é uma oportunidade para estarmos ao mais alto nível também com o presidente da República, Emmanuel Macron. Vamos seguramente levar conosco, vai chefiar a nossa delegação, o senhor presidente da República de Cabo Verde. Em suma, diz que estes mesmos pontos também foram abordados juntamente com o chefe de Estado, a questão do terrorismo e do turismo. Legenda Adriana Zanotto